Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Sou Andréia Torres, artesã, professora fundadora do ateliê Even Love. Na aula de hoje, eu vou estar ensinando vocês a estar fazendo este violãozinho, coisa mais linda do mundo, que eu usei para estar fazendo parte aí da personagem da Phoebe, do Friends, tá bom? Mas você pode estar utilizando ele aí para muitos personagens. Você pode estar utilizando empatade presente, para quem você ama, olha que legal, tá? Colocando aí nos seus personagens, quando tem um violãozinho, dá para você utilizar para muitas e muitas coisas. É uma aula muito fácil, mas também com muitos detalhes, então, leva um tempinho aí, tá? No total, mais ou menos, você leva aí uma hora para estar confeccionando uma pecinha dessa. E ela é pequenininha. Essa daqui ficou com 14 cm, e essa com 12 cm, tá? Essa daqui eu utilizei com agulha número 2, e essa com agulha número 2,5. Então, deu uma diferença aí, já no tamanho da peça. Essa peça aqui, ela foi toda passada a resina, então, ela tá mais firminha. Essa daqui eu já não passei, então, ela tá mais molinha. Mas eu vou estar passando a resina também. Tem aula aqui no canal pra vocês, tá bom? Então, ficam ligadinhos aí na lista de materiais. De fio, você pode fazer aí com a cor de sua preferência, mas eu vou estar explicando aqui onde eu estou utilizando essas cores, só pra vocês entenderem, tá? Olha, pra esse violãozinho aqui, eu utilizei o preto de fundo pra dar profundidade no violão, naquela parte do meio, onde é o buraco do violão. Então, eu usei o preto, tá? Essa marquinha aqui, usei o bege. Aqui, essa cor, uma cor terra, foi utilizado aqui na frente e atrás. Mas aqui atrás, você pode estar fazendo com uma cor só também, com a mesma cor daqui, a do meio. A cor do meio foi um marronzinho. Ó, foi um marronzinho, tá? O branco, é, eu utilizei aqui, nesta parte do violãozinho. E você tem que fazer com fio bem fininho. Este daqui é o One, tá? Bem fininho. Quanto mais fino, é, mais delicadinho fica. Usei o pinguim cinza, pra estar fazendo o cordãozinho aqui, eu acho que é cordão enorme, não sei. Não entendo muito, viu, gente? É, usei de fio e o amarelo que eu usei aqui, ó, pra estar fazendo alça. Essa alça aqui, tá? É, o marrom eu usei aqui também, ó, tá vendo? E esta cor aqui, eu utilizei aqui, ó, neste, nesse... Gente, eu não entendo nada de violão. Não sei o nome desse trem aqui, nesse cabo aqui, nesse, nesse negocinho aqui do meio. Tá? Foi um... Foi um... Esse daqui é um... Castanha. É o castanha que eu utilizei, tá? Aí, o marrom eu usei aqui também, tá? Agora, o mosquetãozinho e essa argolinha, eu utilizei aqui, tá? Na alcinha. Olha que bonitinho que fica. E o, com a ajuda do alicate, o alicate é pra isso, pra você estar colocando aqui na alça, tá? Então, são dois mosquetãozinho que você vai utilizar e duas argolinhas. Também, você pode estar costurando na peça, mas daí, não vai conseguir tirar depois, tá? É, este daqui é aquelas alcinhas que faz brinco. Tá vendo? Então, você vai precisar de três. Cada lado. Então, são seis, tá bom? Isso daqui também, nós vamos estar utilizando o alicate pra gente estar fazendo. Sabe o quê? Isso daqui, ó. Foi aqui que eu usei. Olha que legal que ficou. Ficou igualzinho, né, gente? Olha. Aí, aqui, a massinha de biscuit branca, eu utilizei pra fazer aqui, ó, esses negocinhos aqui, né? Olha que bonitinho. Uma agulha de tapeceiro, agulha número 2,5. E é isso aí, pessoal. Então, os materiais estão bem explicadinhos aí pra vocês. Então, bora lá pra aula. Foi posto o acetato, porque tem que colocar, gente, senão ele fica redondinho. Tem que colocar o acetato. Vamos iniciar aqui, então, o nosso trabalho com oito correntinhas. Tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos voltar aqui, ó. Pula a primeira, volta na segunda, com seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. No último pontinho, você vai fazer três pontos baixos juntos. Um. Dois. Três. Vamos virar aqui agora, nós vamos vir aqui, ó, bem certinho, tá? E vamos fazer cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora, nós vamos fazer um aumento. Tá bom? Então, ficamos com dezesseis pontos baixos, tá bom? Eu só vou marcar aqui, ó, o próprio fio mesmo. Vocês podem tá marcando com o marcador. E na nossa segunda carreira, nós vamos fazer aqui um aumento, que são dois pontos no mesmo pontinho de base. Vamos fazer cinco pontos baixos. Vamos fazer cinco pontos baixos. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. Agora, nós vamos fazer três aumentos, tá? Então, em cada pontinho aqui, ó, da curvinha, nós vamos fazer três aumentos. Que são dois pontos baixos no mesmo pontinho, tá bom? Dois. Três aumentos. Vamos fazer agora cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. Vamos fazer agora dois aumentos. Então, nos últimos dois pontinhos, nós vamos fazer aqui dois aumentos. Um. Dois, tá bom? Então, ficamos aqui com 22 pontos baixos. Na carreira de número três, nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento. Um. Dois pontos baixos. Um. Dois pontos baixos. E quatro meio pontos altos, tá? Um. Dois. Três. Dois meio pontos altos juntos. Um. Dois. E vamos fazer agora. Um meio ponto alto. No próximo, vamos fazer dois meios pontos altos juntos. Um. Dois meios pontos altos. Por duas vezes, tá? Um. Um meio ponto alto sozinho. E no próximo, dois meios pontos altos juntos. Tá bom? Agora, vamos fazer três meios pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Um aumento. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Um aumento, um ponto baixo, e um aumento. Então, finalizamos aqui a carreira de número três. A carreira de número quatro, agora, nós vamos fazer um, dois pontos baixos, dois pontos altos juntos. Um, dois. Agora, vamos fazer um meio ponto alto, um ponto baixo, e dois pontos baixíssimos. Um, dois. O ponto baixíssimo, você tira tudo da agulha de uma vez, tá? Agora, nós vamos fazer um ponto baixo, um meio ponto alto, e um ponto alto no mesmo pontinho, tá bom? Agora, nós vamos fazer um aumento em ponto alto, um aumento em ponto alto. Um, são dois pontos altos no mesmo pontinho. Um ponto alto, e três aumentos em ponto alto. Um, dois, e três aumentos. Agora, nós vamos fazer um ponto alto, dois pontos altos no mesmo pontinho, juntos, tá? Dois. Um ponto alto, novamente. E um meio ponto alto, no mesmo pontinho, tá bom? Agora, nós vamos fazer um meio ponto alto, e dois meios pontos altos juntos. Um, dois. Um ponto baixo, e dois pontos baixíssimos. Um, dois. Vamos fazer aqui um ponto baixo, um meio ponto alto, e dois pontos altos juntos. Um, dois. Um meio ponto alto, e três pontos baixos. Um, dois, três. Então, aqui, finalizamos a carreira. E finalizamos também aqui, esta parte de cima. Agora, você vai fazer ponto baixíssimo em toda a volta, ó. Colocou a agulha, tirou. Colocou, tirou. Colocou, tirou. Tá? Então, nós vamos fazer isto até o final ali... ...da carreira. Bom, finalizei aqui. Agora, já podemos arrematar este fiozinho. Tá? Eu gosto de estar fazendo aqui assim, ó. Ó, daí fica um acabamento bem bonitinho. Eu passo aqui pra trás, e depois pego aqui, ó, e passo ele para trás também. Tá vendo? Ó, daí fica um acabamento bem bonitinho. Aí, o que você vai fazer, tá? Aqui, eu já tenho ali pronto. Eu só vou estar explicando pra vocês mesmo. Com a cor aqui do meio do violãozinho, é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Eu já adiantei aqui, tá? E só vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer. Vocês podem pegar o fio da onde você quiser, aqui atrás, pode começar. Qual lado você preferir. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar por essa alcinha aqui, ó. Tá? Ó. E você vai fazer... ...ponto baixo. Ó. Tá vendo? É só pegar por essas alcinhas aqui, ó. Olha. Aqui tá o ponto baixíssimo que você fez. Você vai colocar a agulha aqui dentro, ó. Vai pegar aquelas duas alcinhas. Olha. Tá vendo? Então, você vai fazer isso, gente, por toda a volta, tá bom? E vocês vão fazer isso por três carreirinhas. Tá? Que vai dar a alturinha aqui, ó, do violãozinho. Então, é fácil. Não tem segredo, não tem erro. Tá? Então, daí, eu vou estar explicando agora pra vocês, pra gente estar unindo as duas partes, tá bom? Então, olha, aqui eu uni... Olha, aqui uni, não. Aqui eu fiz as três carreirinhas, tá? Aqui foi posto o acetato, porque tem que colocar, gente, senão ele fica redondinho. Tem que colocar o acetato. Agora, eu venho com essa outra parte aqui. E vamos fazer agora a união, tá vendo, ó? Nós vamos fazer a união. Então, vocês vão pegar aí um fio... O fio da cor aqui, ó, desse tipo do meio. E uma agulha de tapeceiro. Vamos cortar um pedacinho. Tá? Vamos cortar um pedacinho. E vamos fazer a união. Tá bom? Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão unir bem aqui, deixar os dois... Bem certinho. Tá? E vão pegar aqui, ó. Ó. Pega aqui, tá? Essa alcinha aqui, ó. Essa alcinha aqui de fora. E a alcinha aqui, ó. De fora também. Tá? E nós vamos fazer isso, ó. Aqui. E aqui. Tá? Aqui. E aqui. Então, você vai fazer isso, gente, por toda a volta do violão, tá? Olha. Tá fazendo aqui a uniãozinha, tá vendo? Aqui. E aqui. E aqui. É... Agora, gente... Eu vou estar fazendo ali até o final. Aí, eu volto com vocês. Tá bom? Tá bom? Aqui, ó. Então, aqui, ó. Antes de eu estar fechando. Então, nós vamos estar colocando o outra parte do acetato, tá? Vamos colocar aqui, ó. Pra ficar esta parte. E vamos agora colocar fibra. Tá? Vamos colocar a fibra pra gente estar fechando. Então, vai continuar a mesma coisa. Tá bom? Aqui, só tem que cuidar pra pegar direitinho aqui, ó. Tá? É só fechar aqui tudinho, eu já retorno com vocês. Bom, então, eu finalizei aqui. E agora, podemos esconder este fio. Tá? Pode esconder aqui. Esconder ele e cortar. Então, essa parte aqui, ó, do violãozinho, a gente já fez, tá? Olha. Essa parte. Agora, nós vamos estar fazendo a parte, essa parte aqui, ó. Essa parte. Então, a cor aí que eu escolhi pra fazer essa parte... A cor que eu escolhi pra fazer essa parte foi essa daqui, ó, um caramelinho. Então, você vai fazer aqui seis, sete pontos baixos dentro do anel. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai fechar o anel. Vai fazer aqui essa primeira carreira com... É, só na alcinha de fora. Agora, de dentro, ó, lá, o B, olha, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete, tá? Agora, da carreira de número dois, a carreira de número onze, você vai seguir fazendo apenas pontos baixos. É só seguir subindo as carreirinhas, tá? Apenas sete pontos baixos. Até a carreira de número onze. Então, eu vou tá fazendo o meu aqui, já retorno com vocês, tá bom? Então, finalizei aqui, tá? Agora, o que você vai fazer? Essa carreira, você vai fazer apenas pela alça BLE, ó, novamente. Então, a carreira doze é só BLE, ó. Tá? Então, a carreira doze é só BLE, ó. Agora, até a carreira de número quinze, você vai fazer aqui ponto baixo. Então, vai seguir fazendo ponto baixo até a carreira de número quinze, e eu já retorno aqui com vocês, tá bom? Bom, então, fiz aqui a carreirinha de número quinze, tá? Agora, nós vamos estar arrematando, tá? Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, e saio lá atrás, e faço um ponto baixo. Vou lá atrás, faço um ponto baixo. Vou lá atrás e faço um ponto baixo. Então, aqui, ficamos com três pontos baixos. Eu arrematei essa parte. Vamos puxar o fio. Eu já posso esconder essa parte. Tá? Pronto. Bom? Agora, nós vamos fazer com a cor marrom, essa parte aqui, ó. Tá vendo? Então, o que que eu faço? Vou pegar a cor marrom. Vou vir aqui, ó. Nesses, bem ali, ó. Vou subir aqui uma correntinha. Tá? Na próxima, vou fazer um ponto baixo. E na próxima, um ponto baixo. Faço uma corrente. Viro. Venho aqui, ó. Como esse, eu já fiz uma corrente. Vou no próximo, faço um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Uma corrente, viro. Pulo aqui, um ponto baixo. E um ponto baixo. Uma corrente, viro novamente. Pulo aqui, vou pro próximo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Aí, você vai verificando se ele já deu a altura aqui, ó. Tá, gente? Ó. Verifica se já deu aqui a altura. Já deu. Agora, o que que eu vou fazer? Deixa eu fazer aqui. Faz uma corrente. Vira. E agora, nós vamos unir aquela parte lá de trás, tá? Então, aqui, eu vou fazer aqui nesse, que vai ficar um aumento. Mas, eu já vou pegando lá atrás. Então, aqui, ficamos com dois. No meio, vamos lá atrás, novamente, ó. Já pego os dois, já arremato os dois. Faz mais um. Um aumento. E no último, um aumento também. Aqui, e vai lá atrás, e já puxa. E faz mais um. Tá? Então, aqui, a gente já tem essa parte aqui, ó. Tá vendo? Do violão. Puxou aqui. E nós podemos estar escondendo este fio. Tá? Aí, o que que você vai pegar? Agulha de tapeceiro, e vai estar escondendo estes fiozinhos aqui pra dentro. Tá bom? Agora, na pontinha aqui, ó. Nós vamos fazer... Mais... Três pontos. Um. Três. Os sete pontos, na verdade, você vai pegar aqui. Tá? Porque esse daqui, nós vamos estar colocando aqui, ó. Você vê? Então, que eu quero deixar uma pontinha aqui, pra gente estar costurando, tá? E ele não ficar grosseiro. Ó, esse daqui, ele vem aqui, pra estar bem fixo. Daí, tá? Ele vai ficar bem fixo aqui. Vou fazer mais uma vez. Sete pontos baixos. Ó, mais uma vez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Tá? Agora, eu vou fazer a união das duas partes. Então, eu arremato aqui, ó. Um. Dois. E... Três. Aí, eu já posso puxar aqui. E arrematar. Tá? Aí, eu deixo esse fiozinho aqui, porque eu vou estar costurando ali no violonzinho. Tá bom? Gente, a parte mais trabalhosa, na verdade, é o acabamento, né? É esses detalhezinhos aqui. Esses aqui foram todos feitos de biscuit, tá? Então, é a parte mais delicadinha aí, do trabalho. Bom, gente, ó. Esses detalhezinhos aqui, ó. É, com a argolinha do brinco e com o biscuit, vocês têm que fazer antes, tá? Porque a massinha de biscuit, antes de você trabalhar ela, você tem que amassar, 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 amassar. Quanto mais você sovar ela, melhor ela fica, ela não resseca, tá? Então, você tem que trabalhar bem a massinha antes, tá? Pra, pro seu trabalho ficar bem bonitinho, tá bom? Então, é... Daí, você trabalha bem ela e você já enrola ela dentro de um saquinho, pra ela não ressecar, tá? Aqui, eu já vou tirar o pedacinho que eu vou estar usando, pra estar fazendo aqui, ó. Essas bolinhas. Mas, aqui, eu já deixei adiantado, né? E deixei só um aqui, pra estar ensinando vocês. Vocês vão pegar, vocês vão pegar aqui, essa alcinha de brinco, e vão abrir aqui, ó. Vai esticar ela. Ajuda aí com... Ó. Aqui. Tá? Deixa bem esticadinho, bem retinho. Depois, é... Antes de você estar colocando, dá pra você pôr uns pinguinhos de cola aqui, tá? Aí, o que eu venho? Eu venho e vou colocar ele aqui, ó. Enfim ele. Ó. Já ficou ali. Tá vendo? Aí, aqui atrás, tá? Eu faço assim, ó. Venho com alicatinho. Dou uma marcadinha aqui, ó. Essa... Tá? Soltou. Agora, eu vou dar uma dobradinha aqui na pontinha. Tá vendo, ó? Dobrei ali. Aqui, ele não escapa mais, tá? Agora, é o que que eu vou fazer. Deixa eu dar uma puxadinha a mais aqui, que ficou muito pra lá. Aqui. Você vai ajeitandinho, tá, gente? Deixa eu vir mais pra cá, assim. Vai ficar igual. Aí, eu pego a bolinha que você fez, tá? Não pode demorar muito, senão a bolinha resseca. E vou colocar aqui, ó, na pontinha. Tá? E vou, tente fazer tudo do mesmo tamanho, tá, gente? Aí, eu, eu, tipo assim, faz todos eles primeiros. Daí, você amassa a bolinha, a massinha de biscuit. Tá? E daí, você pode tá colocando aqui sem medo. Porque daí, ele não vai ficar ressecado. Tá? Olha, então, ficou desse jeito aqui. Olha que bonitinho, gente. Fica igualzinho, né? Então, é isso. Então, essa parte, nós já terminamos. Agora, nós vamos deixar aqui de ladinho. É bom você fazer isso antes, porque depois, ele no violãozinho, é horrível, tá? É, só deixa eu mostrar aqui a massinha. Ó, a massinha. Eu tiro um pedacinho, só do que eu vou usar. Aí, eu já enrolo ela aqui, ó, bem no saquinho. Tá? Então, vamos deixar ele reservadinho aqui do ladinho. Que a gente já vai voltar a trabalhar com ele novamente. Como eu falei, coloque colinha ali, tá? Pra ele ficar bem seguro e não soltar depois. Tá bom? Ó, agora, nós vamos estar costurando esta parte aqui, ó, no violãozinho, tá? Então, o que eu faço? Eu coloco ele bem aqui, assim, ó. Tá vendo? Essa parte aqui. Bem aqui. Porque depois, essa daqui, ó, vai vir em cima, tá? Deixa eu pôr mais um pouquinho. Deixa eu ver, medir aqui, ó. Isso. Mais um pouquinho aqui pra dentro. E daí, eu vou estar costurando esta parte, tá? Aqui. Ó, tá costurando ela aqui. Então, é fácil. A costurinha é normal aí, tá? Verifique se tá bem no meio, pra ele não ficar torto. O trabalho fica feio daí. É, gente, esses detalhezinhos é os que dão mais trabalho, mas é o que identifica aí o que é a peça, né? Dá muito trabalho, mas vale a pena. Fica perfeito. E aí, você vai costurar toda aqui, pra ele ficar bem bonitinho. Então, eu costurei aqui, tá? Ó, que bonitinho que ficou. Agora, nós vamos fazer essa bolinha aqui, ó, do meio. Então, com a cor preta, nós vamos fazer aqui. Vamos colocar dentro do anel. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos. Vamos fechar aqui o anel, tá? Vamos cortar o fio. E já vamos arrematar esta peça. Então, o que eu faço? Vou deixar esse redondinho bem bonitinho, bem perfeito. Então, eu levo lá para trás, tá? Eu levo, opa, o fio lá para trás, ó. E depois, eu vou estar escondendo estes fiozinhos lá pra... Agora, eu pego a cor... Vamos pegar a cor bege, tá? Vou pegar essa cor aqui, ó. Você pode fazer aí da cor que é o seu violãozinho, tá? Vou fazer com essa aqui mesmo. E aqui, eu vou fazer... Só em volta, tá, gente? Ponto baixíssimo. Ó, aqui. Só em volta, ó. Aqui. Só pra dar um charmezinho. Aqui. E vamos arrematar. Eu corto. Aqui, eu passo aqui pra trás. E aqui, eu pego e levo lá para trás. Tá? Então, ele ficou assim, ó. Olha que bonitinho. Tá vendo? Aí, o que você vai fazer? Você vai costurar aqui. Tá bom? Aqui no meio. Em cima desse daqui, ó. Ó. Vem assim. Tá bom? Ó, gente. Aqui, eu costurei. Aqui, eu colei, tá? Porque é impossível de costurar. E como a peça é decorativa, né? Você pode, então, estar colando. Se for fazer pra criança, daí, gente, se for pra ela brincar, aí, você tem que estar aí costurando que fique mais seguro o seu trabalho. Agora, nós vamos estar fazendo essas marquinhas aqui, ó. Eu uso o branco. Então, o que o mais trabalhoso, gente, é os detalhezinhos, né? Incrível. Então, aqui. Você vai passar aqui, ó. Tá? Ó, coloca aqui. Tá vendo? E já sai no próximo pulão, ó. E já sai aqui. Tá? Por isso, gente, é que um amigurumi, você tem que ter muita paciência. Quem não tem paciência, não consegue fazer aqui o amigurumi. Aí, eu vou pra baixo, ó. Sempre de um espaço do outro, tá? E é só seguir, gente, fazendo isso até o finalzinho lá. Tá? Ó. Aqui. Tá bom? Olha, aqui, no final, eu dei uma volta por inteiro. Tá vendo? É só no final mesmo. Tá? Agora, nós vamos estar fazendo os fiozinhos. Então, você vai pegar... Este aqui é um bem fininho cinzinha. Ó. Pra ficar assim, ó, durinho. Tá vendo? Ele tá durinho. Ó, durinho. É... Eu passei resina. Tá? Tem aula aqui no meu canal. Vou deixar aí pra vocês. Eu passei resina em todo o violãozinho e pus pra secar. Tudo ficou durinho, tá? Olha, tudo ficou durinho. Bem durinho, bem legalzinho. É isso daqui, ó. Tudo, tudo, tudo. Tá? Olha. Então, agora, nós vamos estar passando esses fiozinhos aqui. Esse mesmo é só pra gente tá brincando já, tá, gente? Na verdade, são uma, duas... Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis cordinhas. Cordinha... É. Seis cordinhas pra cada... Desse daqui. E esse daqui, ó... Eu tô seguindo tudo no violão aqui, gente. Tô olhando nele e tô fazendo. Tá? Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vem... Vem aqui e vai aqui. Vem ali. Em cada um e vamos passando, tá? Ó, então, pra ficar uma coisa bem legal, vou olhar aqui, neste que eu fiz. E vamos tentar fazer igual, tá? Deixa eu deixar ele assim. Que daí aqui eu vou saber. Então, vamos colocar aqui, primeiro, ó. Aqui. Aqui. E daí, eu vou levar ele lá. Então, eu vou passar ele pra cá. Ó. Eu venho aqui, ó. E vou sair lá naquele. Lá no primeiro. Ó, venho aqui. E vou lá no primeiro. Então, eu vou puxar bastante o fio aqui, ó. Então, eu vou dar a voltinha nele. E vou vir aqui, ó, por baixo. Desse aqui, ó. Enrola aqui. E vem aqui. Tá? E vem aqui, novamente. E vai. E vamos indo pra lá. Agora, eu enrolo aqui. Eu venho aqui, novamente. Aqui. Enrolo. Vamos enrolar ali. Vamos ver por esse lado. Tá? Ó. E agora, vamos fazer os três desse lado a mesma coisa. Tá bom? Olha que legal. Bom, gente. Olha que lindinho que ficou. Espero que eu tenha, é, conseguido aí explicar os mínimos detalhes pra vocês, tá? Olha que bonitinho. É, vocês podem estar fazendo aí de várias cores, tá? E pra deixar durinho, como este daqui, tá? É só passar a resina que eu tenho aqui no canal. Olha que bonitinho que ficou. Esse detalhe aqui, gente, ficou muito bonito mesmo. Olha. Que gracinha. É, agora, nós vamos estar fazendo esta cordinha aqui, ó. Tá? Tá? Esta cordinha aqui, ó. Vou estar ensinando vocês. Tá bom? Bom, vocês vão estar pegando aí uma cor de sua preferência, tá? Vamos fazer, então, aqui, três correntes. Uma, duas, três. Volto na segunda e não tiro. Vou na terceira e não tiro, tá? Vai ficar assim. Tiro tudo. Vou lá, ó. No primeiro. E faço ele, tá vendo? Vou no segundo. Trago o fio pra dentro. E não tiro da agulha. Vou no terceiro. Busco o fio. Introduzo, tiro, olha. E não tira da agulha, tá? Novamente. Vou tirar tudo da agulha. Vou lá, laço o fio. E faço ele. Vou no segundo, laço o fio, trago pra dentro. E faço ele. Só que eu não tiro da agulha. E no terceiro, eu vou, laço ele e... Então, você vai seguir fazendo isso, gente. É... Até alcançar a altura aí do seu bichinho, do que você vai fazer, tá? Olha. Eu vou tá medindo ali do que eu fiz já pra fibra. Deixa eu medir aqui pra vocês. Então, não tem erro. Vai seguindo, fazendo aí um bom tamanho. E daí, eu retorno aqui pra gente estar fazendo o acabamento, tá? Eu só vou tirar a medida certinha aqui pra vocês fazerem, tá? Tá? Olha. Aqui, deu 20 centímetros, tá bom? Aí, vocês vão estar pegando... Os acessórios, tá? Aqui. Eu vou pegar esses dois fechinhos, tá? Olha, esses dois fechinhos. É um mosquetãozinho, tá? E vou pegar aqui, ó. É... Duas argolinhas. Dessa daqui. É o que a gente vai usar, tá bom? Então, o que eu faço? Vou ter a ajuda do alicate também. E aqui, eu já deixei um adiantado pra gente estar finalizando, tá bom? Aqui. Vamos deixar separadinho. Então, aqui... Deixa eu pegar... Aqui, eu fiz com quatro. Você pode estar fazendo com três, com quatro. Então, aqui, eu finalizei, tá? É o tamanho que eu quero. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer ele, tá? Aqui... Aqui, ó. Eu faço. Aqui, e trago pra dentro. E aqui... Eu trago pra dentro. Tá vendo? E aqui, eu venho, ó. E faço um ponto baixíssimo. Tá? Olha, como que ele ficou. Aí, aqui, ó. Você pode estar fechando aqui só pra... Estar arrematando este fiozinho. Tá? Ó. Aí, você pode estar cortando este fio. Tá bom? Agora, o que você vai fazer? Bom, finalizei aqui, tá? Agora, você vai pegar aqui, ó. Esse... Essa argolinha. Vai colocar aqui na pontinha. Vai pegar o outro fechinho ali, o mosquetãozinho. Vai colocar aqui. E vai fechar esta argolinha, tá? Ó, fechou. Dá mais uma apertadinha de leve. Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Vamos colocar aqui. 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 Coloca o mosquetãozinho. E vamos fechar aqui. Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar... Ele aqui, ó. Aqui. Acho que é aqui, né? Não, aqui assim. E aqui. E outro aqui, né? Na alcinha. Então, finalizamos o nosso violãozinho. Olha que lindo que ele ficou, gente. Dá muito trabalho. Olha que graça. Olha isso. Uma aula aí que eu pensei que ia dar mais ou menos uns 20 minutos. E levamos aí quase uma hora pra estar fazendo essa aula, gente. Então, é um trabalho, né? Que custa muitos detalhes. Então, gente... Vocês têm que estar cobrando bem aí num violãozinho desse. Se você for fazer assim, pra vender ele soltinho, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade que eu vou estar trazendo pra vocês. Vocês estão vendo que eles ficaram de tamanhos diferentes, gente? Eu não sei por quê. Eu segui... Eu fiz a receita, né? Eu segui... Sabe o que acontece? Eu acho que esse daqui eu fiz com a agulha número 2. Olha a diferença que ele dá no tamanho. Quer ver com o tamanho que ficou o nosso violãozinho? Olha, ele ficou com... Este daqui ficou com 14 cm e esse daqui com 12, tá? Há poucas coisinhas de diferença, mas deu. E deixa nos comentários o que vocês acharam. Se gostaram da aula, se foi bem explicadinho, tá bom? Que eu vou estar amando estar respondendo vocês, tá? E no final de cada vídeo, agora, eu vou estar colocando os comentários de vocês. Então, capricha aí nos comentários. Se você fez uma peça minha, coloca aí como que foi a aula, tá bom? Vou amar estar respondendo e deixando aí pras outras pessoas estarem lendo também, tá bom? Então, um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula. Beijinhos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho